Já é bandida, tu tá correndo perigo Mexer com a sua mente, foi o meu maior artigo Já é bandida, aceita a minha proposta Não se luta no meu sorriso, se não te doa as mãos DJ Ruivo é o febomeno No terror dos modinhas Já é bandida, tu tá correndo perigo Mexer com a sua mente, foi o meu maior artigo Já é bandida, aceita a minha proposta Não se luta no meu sorriso, se não te doa as costas Avistei a bandida, mas vinda de longe, de longe ela me avistou e sorriu Se abriu com os menino elegante, colando no baile Cê vem pro Caio na labia dos menino, de um jeito com a fagete O famoso vigarista, patrão que elas gostam de chama de chefe Eu convoquei as mais gata, pra Fernando de Noronha As morena se diverte, fumando da minha maconha E a loira já tá ousada, tá forando o bico verde Então vem curtir com nós, porque hoje nós fica coisa Já é bandida, tu tá correndo perigo Mexer com a sua mente, foi o meu maior artigo Já é bandida, aceita a minha proposta Não se luta no meu sorriso, se não te doa as costas Já é bandida, tu tá correndo perigo Mexer com a sua mente, foi o meu maior artigo Já é bandida, aceita a minha proposta Não se luta no meu sorriso, se não te doa as costas Já é bandida, tu tá correndo perigo Mexer com a sua mente, foi o meu maior artigo Já é bandida, aceita a minha proposta Não se luta no meu sorriso, se não te doa as costas Já é bandida, avistei a bandida mais vinda de longe De longe ela me avistou e sorriu Se abriu com os menino elegante, colando no baile Cê vê que eu caio na labia dos menino De um jeito cafajete O famoso vigarista, patrão que elas gostam de chama de chefe Eu convoquei as mais gata, pra Fernando de Noronha As morena se divertem Fumando da minha maconha E a loira já tá ousada Tá forando o bico verde Então vem curtir com nós Porque hoje nós fica coisa Já é bandida, tu tá correndo perigo Mexer com a sua mente Foi o meu maior artigo Já é bandida, aceita a minha proposta Não se luta no meu sorriso, se não te doa as costas Já é bandida, tu tá correndo perigo Mexer com a sua mente Foi o meu maior artigo Já é bandida, aceita a minha proposta Não se luta no meu sorriso, se não te doa as costas E aí